Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso Mapa Carimbado! E estamos aqui mais um dia em Santiago do Chile, de manhã, e já vamos tomar uns goró. Meu Deus! O que nos tornamos? A gente vai te mostrar hoje a Vinícola 1 do Raga, como você já viu no título do vídeo, e mais uns outros tours muito legais. Então, bora pro vídeo com a gente, que o nosso tour já vai começar. A gente já começa o tour na hora que abre a Vinícola, às 9h30 da manhã. Às 10h tem o primeiro tour e já começam a chegar as vans, mas a nossa foi a primeira, a nossa guia foi super precisa pra buscar, montar a rota pra buscar todo mundo, porque a agência te busca no hotel e te traz, depois te deixa bonitinho no seu hotel de novo. Aí eles grudam aqui o seu adesivo pra provar que você já pagou o seu ticket, e a gente fica aqui na loja já, se já quiser adiantar as compras, porque ainda não tem fila. Na hora que a gente sair do tour, a nossa guia diz que a fila vai estar imensa. Vamos ver! Logo no início do passeio, a gente faz um tour pelo jardim da Vinícola. Muito bonito, por exemplo. E o guia conta um pouco da história, que obviamente a gente não vai falar aqui, porque a gente não tem propriedade, não lembra todos os detalhes. E também pra você vir aqui, né, e conseguir ver e entender melhor pessoalmente. Mas o jardim é muito bonito, é muito importante para os Vinícolas. Todas as Vinícolas que a gente tem ido, tem um jardinzinho legal. Ele dá um tempinho pra galera tirar foto, porque o jardim é realmente bonito, né, e depois a gente continua o tour pra começar a beber, aparecendo ali. Fizemos um tour pelo jardim, pela parte de produção dos vinhos, onde ele nos explicou bastante sobre cada vinho que é produzido aqui, e também por um museu que é acervo pessoal de um dos donos da Vinícola Honduraga. E depois a gente fez a degustação com o nosso grupo, aqui é bem movimentado, hoje é um domingo de manhã, então tá lotado. Cada grupo tem em média 30 pessoas. A gente gostou do tour bastante mesmo, mas quanto aos vinhos, a gente preferiu outras vinícolas que a gente conheceu, tanto no Brasil quanto aqui no Chile. A gente conheceu a Cousinha Macul também, que tá em outro vídeo, inclusive vou deixar aqui no card, sem desmerecer os vinhos daqui, que a gente sim gostou, mas tem os que a gente gostou mais. É um tour que vale a pena você fazer, se você tá começando a aprender a tomar vinho, por exemplo, tem os vinhos mais adocicados, mais suaves. A gente provou um Sauvignon Blanc, um Carmener, todos reserva, um Cabernet Sauvignon, que era grande reserva, e um doce pra acompanhar sobremesas também, um branquinho doce. É uma degustação de quatro vinhos da Vinícola, então você consegue ter uma noção dos vinhos que eles produzem. São muito bem feitos, mas é questão de paladar. Deixa aqui nos comentários se você quer conhecer essa Vinícola ou se você já conhece. Mas uma coisa é certa, nesse jardim você vai querer tirar muitas fotos. A gente não trouxe o óculos de sol, ficou na van, porque tava tampado, tá chovendo, tá chubiscando agora, porque aqui fica entre duas cordilheiras, a da Costa e a Cordilheira dos Andes. Mas aqui é muito bonito, você vai querer aproveitar esse jardim. E é um passeio pra se fazer com crianças também, tem crianças no nosso tour. Chegamos em Isla Negra, nossa primeira vez no Oceano Pacífico, frio, gelado. A gente não tá com tanto frio, porque a gente tá com uma camada de segunda pele bem reforçada, um suéterzinho, uma roupa de lã, o que você tem, e um casaco mais reforçado também, além do lenço, meia calça, calça por cima e bota. Então eu não tô com frio. Mas aqui faz bastante frio, principalmente no inverno, no verão não faz frio, mas o mar continua frio. A gente tá em frente à casa de Pablo Neruda, que foi significativo pra história do Chile. Ele decidiu morar aqui, e a vizinhança não gosta muito. Por quê? Porque aqui é uma região nobre. E o que que acontece quando uma pessoa icônica mora em uma região, seja qual for? Paparazzi e turista. Então aqui dá muito turista, mas tem muitas regras. Por isso é importante você vir bem acompanhado com uma pessoa que te oriente, porque a polícia multa os carros que chegam até aqui. Então tem um local pra você parar, um local pra andar a pé, e você paga um valor simbólico pra entrar no museu dele também, que eu vou deixar aqui na tela, mas nós não vamos entrar, porque a visita dura em média uma hora, e a gente quer seguir o nosso passeio. Mas é um lugar bem legal, que vale a pena você conhecer, é um tour que tá bem agradável. Mesmo que você venha no verão, que já é mais calorzinho, aqui não é uma praia apta pra banho. Olha o canto de aviso e olha as ondas. E tem muitas pedras escuras, por causa disso, tem o nome de Isla Negra, mas é de um visual sensacional. Acho que eu vou tirar uma foto. É, o Guto é muito desbravador, então eu estou em um lugar inócito, porque ele quer tirar a foto bem ali. E agora a gente chegou no restaurante Peces Gordos, e esse restaurante fica em Algarrobo, que é a cidade onde fica a maior, na verdade, a segunda maior piscina do mundo, porque em 2015, o Egito bateu esse recorde contra a piscina lá. Mas pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, algum outro lugar tenha batido, esse aqui teria virado terceiro. Ou quem sabe, eles não têm aumentado a piscina pra bater o recorde de novo, não sei. Enfim, a piscina é muito grande, vocês vão ver já já. Mas a gente tá num restaurante, fica num hotel aqui, que talvez seja um resort, não sei. Tem várias comidas diferentes, a gente já pediu, e a gente vai mostrar pra você agora. Pra começar a pedir essa cervejinha local, que é austral, a gente viu em vários lugares aqui. Talvez equivalente a uma Itaipava, não sei. É, mas um pouco mais gostosa, bem mais gostosa. Ela custou 3.500 pesos. Se a gente for ver pelo, por ela ser popular, é um precinho um pouco caro, dá quase uns 18 reais, 19 reais. Mas pro lugar que a gente tá, justifica. E a Tati pediu um pisco sour, que é tipo uma bebida, que a gente já mostrou em alguns outros vídeos aqui do Chile, tipo a caipirinha deles, com o limão e o pisco, que é uma bebida destilada daqui do Chile. Aí tem pimenta por cima também. E a gente pediu matchas, que são tipo umas ostrinhas com parmesão. Não é a ostra, na verdade. É um molusco, parece, mas é um molusco daqui, gratinada com parmesão. É bem gostosinho. Você gostou? É bem gostoso. Lembra ostra gratinada, mas não é ostra gratinada. Mas parece. E tudo aqui fica pronto muito rápido. Essa parada tem uma hora e meia, mais ou menos. Mas tudo fica pronto meio rápido. A gente pediu essa entrada, ficou pronta em 5 minutos. A gente já pediu o prato principal, e eu acho que vai chegar rapidão também. Vai chegar rápido. Olha a quantidade de queijo. É muito queijo. E finalmente chegaram os nossos pratos. O meu atumzinho, o salmãozinho da Tati. O preço vai estar aí na tela. E eu vou provar o meu só selado, né? Como deve ser um atum. Vamos lá. Nossa, bem gostoso. Temperadinho. Delícia. Agora eu vou provar o salmão, que chegou aqui, ó. Tá bem bonito. Com arroz cremoso e espinafre. O arroz cozido na medida certa, sabe? Um pouquinho al dente. Muito bom. Um sabor de manteiga muito bem feito. E o salmão também, sem comentários. Bem crocante, mas não tá passado. E ele não vem com a pele embaixo, ó. Ele tá bem limpinho. Um almoço à beira do mar, com uma entrada, direito a uma espécie de ostras gratinadas, prato com salmão, atum, drinks. E essa vista aqui, não tem lógica. Por um bom tempo, foi a maior piscina do mundo, de acordo com o Guinness Book. E você paga pela experiência. Custou 293 reais. Com a nossa conversão, com o cartão Wise. Inclusive, se você ainda não viu o nosso vídeo sobre a moeda aqui no Chile, a gente vai deixar aqui na discussão e no card também. Vou terminar o meu pisco pra gente mostrar mais dessa vista pra vocês. E eu fico muito feliz de mostrar pra vocês a maior piscina do mundo. Tô brincando, né? Essa não. É aquela ali. E ela foi, por um bom tempo, a maior e mais profunda piscina do mundo. Mas agora é a segunda. Se você, pesquisa na internet as maiores piscinas do mundo, você vai ver pelo menos umas três no Chile. E realmente é muito linda. Esse visual do Oceano Pacífico também. Eu acho que não tinha a forma melhor da gente passar a nossa tarde de domingo. A gente tem uma horinha pra curtir aqui ainda. Levamos uns 40 minutos no restaurante. E a vantagem de vir com uma agência é o quê? Que você pode beber. Tem um pedágio no caminho, mas a gente não reparou o valor. E aqui é um lugar lindo que eu me hospedaria facilmente. Eu passaria uns dias aqui, hein? Ainda mais no verão, né? Principalmente no verão. E a piscina é tão grande que você pode andar com... Aqui tem um barco com motor, você pode andar de caiaque e não pode nadar em qualquer parte dela. Essa parte aqui, por exemplo, que passa os barcos, enfim, você não pode nadar. Tem as pequenas piscinas dentro dela que aí sim os hóspedes aqui podem aproveitar. É o Inception de piscina com vista pro piscinão, que é o mar. Proibido mascotes, cachorros, gatos e o horário é das 6 às 11 da noite. E essa piscina fica em um resort bem grande. Você pode alugar pra passar uma temporada ou até tem gente que mora aqui. Com certeza o condomínio deve ser altíssimo aluguel também. O restaurante que a gente almoçou faz parte desse complexo, fica bem na pontinha da piscina e a gente gostou bastante do passeio. Tivemos uma hora pra curtir aqui e ficar olhando pra paisagem, o que não é nada mal. E essa viagem teve neve, teve piscina, teve mar, tanta coisa diferente e várias temperaturas oscilando também. Então é importante você trazer várias camadas pra sua viagem, principalmente se for pro inverno, porque você vai tirar umas camadas, colocar de novo e esse é o fluxo. É, e se você se perguntou como é que a gente fez pra vir pra cá, a gente fechou o passeio com a LC Chile, que tomou conta de tudo pra gente, a gente só chegou, veio aqui, a única coisa que a gente pagou foi o almoço. Exato. Em alguns passeios do Atacama, se você ainda não é inscrito no canal e ainda não viu, já se inscreva no nosso canal e aproveita pra seguir a gente no Instagram também. A gente mostrou que tivemos que pagar os tickets à parte de alguns parques, mas aqui não, tava tudo incluso, só o almoço que não. E se você quer fechar algum passeio com a LC Chile, recomendo bastante, vai ter um link aqui embaixo pra facilitar isso pra você. E a gente imagina que você tenha curtido esse vídeo, porque a paisagem vale muito a pena, se você pretende incluir no seu roteiro, não fica dúvidas. É um caminho bem tranquilo, pouco tempo de estrada, a gente gostou bastante. Então, obrigado por ter assistido até agora. Tchau. 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 Tchau.